Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa peça de hoje. Olha, eu estou com uma lã aqui, só que ela é mais fininha, tá bom? Pra esse modelo, eu recomendo sempre linha fina, tá bom? Ela não dá, não dá, não vai ficar tão bonita com a linha grossa. Então, você pode estar usando uma linha fininha, uma lã fininha, tá bom? E agulha fininha também, ó. Eu tô usando 3.5. Você usa desse número pra baixo, tá? Pra poder ficar bem bonito nesse modelo, tá bom? Vamos iniciar agora. Tudo vai estar na descrição, a linha que eu tô usando, a cor, tá bom? Vai estar tudo aqui embaixo. Claro, depois você pode tirar dúvida nos comentários. Vamos só começar aqui, ó. Fazer o meu nozinho de início. E vamos iniciar com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa eu focar aqui. Cinco correntinhas. Volto lá na primeira com ponto baixíssimo. Né? Vou trabalhar aqui em cima desse pedacinho de linha que sobrou. E o que que eu vou fazer aqui? Vou subir três correntinhas, que já vai contar como um ponto alto, tá bom? Já conto um ponto alto aqui. E vou fazer 15 pontos altos. Totalizando 16, né? Que é com essas três aqui que eu subi. Vou no total aqui, tá bom? Contando com as três correntinhas, né? As três correntinhas que a gente subiu. E mais 15 pontos altos dentro dessa correntinha. E aqui, terminei as 16 correntinhas. Aqui é onde a gente subiu de início as três aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou com ponto baixíssimo aqui, tá? Pra encerrar. Como a gente vai trabalhar no primeiro aqui, tá? Olha aqui, a gente vai subir aqui primeiro três correntinhas. Subiu três correntinhas, ó. Vamos por fileira, né? Pra ficar bem explicadinho pra vocês. Depois dos 16 pontos altos, aqui, nesse primeiro, vou subir com três correntinhas. No intervalo, ó, em todos os intervalos, você vai fazer bem no intervalo mesmo. Você pega a linha bem no intervalo e faça ponto alto. Bem no intervalo. Agora, ponto alto. Só que o ponto alto vai ser em relevo, ó. Você vai pegar... Vai pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vai pegar por dentro, ó. Pela frente, ó. Pela frente. E vamos subir ponto alto. Aí, tem o intervalo aqui em seguida. No intervalo ponto alto. Né? Aí, no ponto alto, ó. Né? Eu dei a curva, peguei pela frente. Que é o ponto alto em relevo. E vou sempre assim, tá bom? Ponto alto em relevo em cima. E sempre ponto alto nos espaços. Em toda a volta e volto com essa. Voltando aqui, né? Olha lá. Fiz relevo em cima de cada ponto alto. E nos intervalos, pontos altos. Toda a sequência assim. Chegando aqui na última, ó. Fiz aqui no espaço um ponto alto. Ó. E aqui, como, né? E aqui, falta o último. O último, né? Que foram as correntinhas de início. Mas, é contado como ponto alto. Agora, né? Eu tenho que fazer o relevo nele. Se eu fiz relevo em todos, nesse também. Porque ele contou como ponto alto, né? Terminar aqui a segunda. Eu venho pra fazer o ponto alto aqui, relevo nesse. Só que, ó. É diferente esse último. E vai ser em todo o final. De todas as voltas são assim. Então, você fica atento. Porque o final sempre vai ser assim. O último relevo aqui das três correntinhas. Quando você faz o relevo nas três correntinhas, você laçou, né? Do ponto alto. Tirou dois. Não tira esses últimos dois. Você vai pegar a correntinha aqui, né? Na terceira correntinha, vai puxar e vai tirar tudo. Sempre vai ser assim. Tá bom? Sempre no finalzinho vai ser assim. Não tem segredo. Vamos começar a terceira. Uma, duas, três. Olha lá. Ó. O que que tem aqui, ó? O relevo e a correntinha, né? Aqui, antes dessa correntinha, vamos fazer dois pontos altos. Dois pontos altos, tá bom? Sempre é um ponto alto e um relevo. Dois pontos altos antes. E já vamos direto fazer um ponto alto relevo em cima do relevo. Essa vai ser a sequência. Eu vou fazer mais um pouco aqui dessa sequência pra vocês verem a terceira. Deixa bem esticadinha aqui, ó. Aqui, eu já venho no próximo espacinho aqui depois do relevo, ó. Dois pontos altos. Aí, tem aquele ponto alto e o relevo. Em cima do relevo. Vou fazer um ponto alto relevo. É bom ser anotando, às vezes, pra você acompanhar, tá? Esse é o terceiro. Vamos lá de novo. Ó, depois do relevo. Ó, relevo em cima de relevo. Sempre, ó. Sempre. Vai no espacinho agora. Agora, dois pontos altos. Deixa eu arrumar aqui. Essa é a sequência da terceira volta. Ó lá. De relevo em cima de relevo. Então, ficou bem, né? A terceira é assim, né? Depois do relevo, dois pontos altos. E vem com relevo em cima de relevo. Voltei aqui pra terminar a terceira, né? Olha aqui, depois de um relevo. Ainda tô terminando a terceira. Só pra encontrar aqui, né? Ó, dois pontos altos. Sempre depois do relevo. E agora, ó. Tem o relevo aqui, né? Daquela mesma maneira. Ó, venho por trás dele. Faço ponto alto. E deixo duas. Pego aqui, ó. O comecinho das três correntinhas dessa fileira. E tiro. Tá bom? Sempre vai ser assim no final. Agora, a quarta é da mesma maneira. A quarta fileira, tá bom? Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Tá bom? E aí, o que acontece? Aqui a gente, ó. Antes dos dois pontos altos que a gente trabalhou. Aqui, ó. Nesse espacinho. Dois pontos altos. Antes dos dois que a gente fez na terceira. A gente vai fazer dois. Dois pontos altos. Aí, você pula, né? Esses pontos altos e relevo em cima de relevo. Passou o relevo aqui no espaço? Dois pontos altos. Essa é a quarta, tá bom? Aí, agora, vamos. Relevo em cima de relevo. Volto, né? Com essa quarta. Já começo a dar o formato aqui. Agora, né? Fizemos a quarta volta, né? Da mesma maneira, terminamos aqui, ó. Puxei. Olha aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Porque é antes dos pontos. Olha aqui, ó. Bem, tá? Puxo. Tiro duas. E fico com duas, né? Venho aqui. E tiro. Tá? Ó. Eu vou fazer de novo. Pra não ter dúvida, né? Ó. Você dá a volta. Vem aqui por baixo aqui, ó. Porque eu subi esse relevo aqui, ó. É bem grosso, porque tem correntinha atrás. Dá a volta. Tira duas. Fica duas. Ó lá. Fica duas. E aqui em cima, na correntinha. Puxa e tira tudo. Tá? Terminamos a quarta volta. Vamos para a quinta. A quinta e a sexta são iguais. Tá bom? Vou mostrar e volto com a quinta e com a sexta pronta. Um, dois, três. É muito simples, né? Sempre trabalhando antes. Ó. Aqui, antes do relevo, né? Ó. Tem duas. Agora, aqui, ó. Tem duas. Relevo tem duas. Agora, aqui, ó. Nesse espacinho aqui. O que que a gente vai fazer? Três. Três pontos altos. Fizemos, aí, três pontos altos. Aí, o que acontece? Tem os pontos altos, aí, você vem no relevo, já aqui. Já vem no relevo e ponto alto. Né? Que é pela frente, ó lá, ó. Aí, depois do relevo, já no primeiro espaço, três pontos altos. Eu vou deixar bem descrito isso aí nos comentários, tá bom? Aí, aqui embaixo, pra ajudar um pouco mais ainda nessa descrição. Três pontos altos. Relevo e cima de relevo. Vou fazer a quinta e a sexta, tá? Essa é a quinta e a sexta, volta, tá bom? Chego, volto aqui, faço da mesma maneira, tá bom? Aí, ó. Eu vou puxar aqui o relevo, né? O último relevo aqui, quando terminar, volta aqui. E aí, nesse primeiro espaço aqui, novamente, né? Três e relevo e cima de relevo. E vou andar assim, tá bom? Vou fazer a quinta e a sexta e volto com as duas prontas. Voltando aqui, né? Ó, com a quinta e a sexta, volta, feita. Olha aqui, deixa eu terminar aqui pra vocês verem o último ponto. Como sempre, sempre dessa maneira, né? Aqui eu tiro, deixo duas curvinhas. E aqui, na primeira correntinha, puxo tudo. Então, o que que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou até a sexta fileira. Vou deixar marcada aqui com o marcador e a sexta. Por quê? A partir de agora, eu vou andar até, né? Dar o tamanho já da touca, tá bom? E vou mudar só um detalhe a partir de agora. É que é assim, você vai começar sempre. Um, dois, três, quatro. E aqui, continua, né? Ó, depois do espaço aqui, três pontos altos. Um, dois, três. Três pontos altos. Aí, vamos lá no relevo. Ponto alto lá em cima do relevo, né? Pegamos pela frente, ó lá. Assim. Aí, agora, toda vez, depois do relevo, você vai fazer uma correntinha. Esse é o diferente, né? Que é o quê? Três pontos altos. Igualzinha as outras duas últimas. A diferença é que vai ter essa correntinha depois que você fazer o ponto em relevo. Ó. Três pontos altos. Ponto alto em cima do ponto alto em relevo. Uma correntinha. Três pontos altos. Vamos trabalhar só assim a partir de agora, tá bom? Então, não vamos contar aqui, né? A gente fez até a sexta aqui, tá bom? E a partir de agora, eu vou voltar. Que eu vou fazer até dar o tamanho, tá bom? Que aí, eu vou falar pra você quantas voltas eu dei. Todas igual a sétima aqui, tá bom? Até o seis. A partir de agora, todas iguais como eu mostrei aqui. Voltando aqui, né? A gente fez até a sexta volta, que é essa aqui. E aí, eu mostrei como seria a partir da sétima, tá bom? O que acontece? Contando com essa sétima, eu fiz dez voltas, tá bom? Completas. Claro que você pode tá aumentando, fazendo maior. Um detalhe muito importante, eu vou mostrar pra vocês por quê. Mudando a linha, mudando a linha, o que que acontece? Também muda o tamanho. Então, ó, eu trabalhei com essa. Ó, teste 500. Teria que ser especificamente essa espessura de linha. Porque se for mais fina ou mais grossa, já altera. Eu, mais pra frente, vou tá mostrando ela com... Porque ela não pode ser mais grossa, não. Não mostra o modelinho dela. Vou mostrar com a linha mais fininha ainda, tá bom? Mas, porque aí tem que mudar alguns pontos. Mas, essa eu usei essa, tá bom? Com a agulha que eu já mostrei aí, tá bom? Claro que aí, como eu já falei nos vídeos aí, tá? É na... No comentário embaixo tem detalhes bem pra ajudar aí, tá bom? Vamos lá? É assim, eu fiz, né, andei as dez carreiras, como eu mostrei, né, que era três pontos altos. Relevo uma correntinha, três pontos altos. Agora, a gente já vai pra borda aqui, tá bom? Vamos subir aqui, ó. Vamos começar. Uma, duas, três correntinhas. E vamos trabalhar esse modo de cada ponto, um ponto alto. Ó, ponto. Claro que o ponto tá bem, bem definidinho, olha lá. Vamos andar ponto alto a volta toda dela. Quero mostrar até um pedacinho aqui pra vocês poderem ver. Que, ó, esse eu fiz, então, vou nesse. Não acumule demais, tá? Veja corretamente. Ó, em cima desse aqui ficou, né? Ó. E vamos aqui pro próximo. Ó. Ponto em cima de ponto, tá bom? Ó lá. Sequencial, ponto em cima de ponto. Vamos dar, né, duas voltas assim. Eu vou voltar, tá? O início dessa bordinha aqui, tá bom? Então, vou só ponto alto. Encerro aqui ponto baixíssimo. Vou andar em cima de cada ponto com mais uma fileira de ponto alto. Então, são duas fileiras de ponto alto. Feito duas fileiras de ponto alto. Vamos para a terceira agora. Vamos subir as correntinhas. Três correntinhas. Agora, ó. Eu subi a correntinha a partir daqui das correntinhas da parte de baixo. Então, na próxima aqui, a gente vai fazer ponto alto, ó. Fiz a curva, mas pegando em relevo pela frente, tá? Vamos fazer toda a volta assim. Pela frente, tá? Em relevo pela frente. Voltando agora, né, com a terceira, né, da borda, né, que foi dois pontos altos e uma em relevo pela frente. Encerramos aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Agora, a gente vai fazer as duas últimas. Porque aqui, ó, essa aqui que a gente fez é pra ficar virada, ó. Você vai ver que o trabalho vem reto e aqui é dar esse trabalho aqui. O que acontece? Vamos dar as duas últimas voltas. Vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Vou subir minhas três correntinhas. Tanto essa como a outra, tá bom? Pra voltar, volto com ela já pronta já, tá bom? Ó, três, quatro, cinco. São cinco voltas aqui nas bordas. O que acontece? Eu vou vir aqui com ponto alto... Pela frente, em relevo. O próximo, eu pego por trás. Ponto alto em relevo por trás. Vou pegar pela frente. Vou andar dessa maneira. Vou pegar por trás. E vou pegar pela frente. Ó, vai ficar assim. Quando voltar aqui e você encerrar aqui com ponto baixíssimo, essa quarta fileira, a quinta, você vai pegar ponto alto em relevo pela frente no da frente. No de trás, pelo de trás, ou da frente na frente, tá bom? Deixa eu mostrar com a agulha aqui. Você vem com ponto aqui baixíssimo, aí você vem com ponto alto aqui. Aí, você vem com ponto alto por trás no de trás, tá bom? Então, vai ser iguaizinhas, tá bom? Essa e vem com a outra igualzinha. Pela frente, pela frente, trás por de trás. Aí, voltando com elas duas, é o fim. Voltando aqui, ó. Eu fiz as duas, como eu falei, em relevo, né? Duas pra frente, né? Dei aquela volta que eu expliquei e terminei com ponto baixíssimo. Isso aqui eu remato. Aqui é automático, né? Que foi aquele que a gente fez só ponto em relevo pra frente. Dá aquela quebrada no trabalho. E você vira aqui, ó, e fica assim, né? A nossa toca ou chapéu, né? Como você quiser trabalhar aí. Como eu amo dar dica pra vocês, ó. Uma florzinha pra dar aquele charme com uma pérola. Essa florzinha aqui é com a mesma lã, né? Só coloquei uma cor diferente pra destacar um pouquinho mais. Tem no canal, aqui também, embaixo na descrição, vou deixar o link dela, tá bom? Você pode tá usando. O que eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Essa, ela ficou uma, basicamente, do tamanho de um adulto. Você quer uma de criança? O que que você faz? Faz assim. A gente fez, né? Até a seis. Na sétima, a gente fez. Descemos dez iguais, né? O que que você? Você diminui. Aí, você faz só até, tipo, até a três. Ou até a quatro, né? Vem até a quatro. E repete a quarta dez vezes. Ela vai ficar menor. Você consegue fazer menor. Que é bem pequenininha. Vai até o três. E desce dez. A partir da terceira volta. Você tá me entendendo? Olha aqui. Porque aí, aqui tem a primeira. A segunda. A terceira. E a quarta. Aí, a partir da quarta. Você desce igual. Tá? Porque aí, aqui na quarta. A gente tava trabalhando três pontos altos, né? Você desce igual essa. Tá bom? Que aí, vai ficar menor. Quando você deixa... Você trabalha da mesma maneira. Pra diminuir, é só você fazer menor aqui, né? Abaixar igual. Quanto menor a base aqui. Pra repetir. Tá bom? É dessa maneira que você consegue fazer o menor nessa linha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Olha aqui. E sobre a florzinha aqui. Eu deixei ter agulha aqui, ó. Que é a que a gente faz sempre a aplicação de flor aí no canal. Quem já nos acompanha, né? O que que eu indico? Aqui, você vem, ó. Costurando. Bem na pontinha. Bem na pontinha. Aqui, você pega embaixo. E vem aqui, ó. E é o que acontece. Vai ficar bem preso. Vem em toda a volta. Pega uma agulha. Uma linha. Que é a cor da flor. Porque aí, você vai fazer toda. E vai ficar bem, bem bonitinho. Tá bom? Essa é a nossa dica, tá bom? Dá pra fazer menor, tá? Esse já é um tamanho grande já, tá bom? E a linha sempre é melhor. Ela é mais fina. Pra poder apresentar todo esse detalhe. Curte aí, se você gostou. Tá bom? Compartilhe. Continue me acompanhando também no Facebook. Aniele Mania de Crochê. E não se esqueça de se inscrever aqui, tá bom? Acionando pra poder tá recebendo mais vídeos com dicas.